É isso, a Bela já tá aqui, vamos falar sobre a previsão do tempo. Bom dia, Isabela! Vamos nessa, Monalisa, bom dia pra você, bom dia pra você também. Conta tudo! Contagem regressiva, estamos todos pra chegada da primavera. Vou ganhar flores, né? Esse ano, ano passado, ganhei umas flores amarelas lindas. Você viu que tô cara de pau já pedindo. Quem sabe, né? Quem sabe? Contagem regressiva por quê? Não é porque é uma estação em que as flores, né, também ficam mais evidentes, os dias ficam mais longos, mas porque é com a primavera que esse bloqueio atmosférico vai perder força. Essa massa de ar seco que tá deixando a umidade do ar tão baixa vai perder força, sim, com a mudança da estação. Quando eu falo sobre o ar seco, Monalisa, vou mostrar aqui sobre os nossos índices de umidade do ar ontem. O que já pira no Paraná tem em comum com... Então, estamos aqui num tricô. Eu vou contar o tricô porque é o seguinte, eu falei pra Isabela, posso comemorar que o inverno tá chegando ao fim, é o último dia. Ela falou, faz o que você quiser. Eu falei, óbvio que eu vou fazer. Bom dia, Isabela. Bom dia, Monalisa. Por que você tá rindo? Vem cá, imagina se tivesse feito frio nesses últimos dias, né? Porque fez um calor danado. Mas tem o fator psicológico. Tá bom. Bom, ontem cheguei no lugar rapidinho, só pra tomar um café. Ela falou pra mim, hoje tá do dia que você gosta, né? Tá quentinho, do jeito que você gosta. Eu falei, que bom. Até marcou isso pra nossa telespectadora tão especial. É isso. Conta tudo, então, Bela. Bom, muito bem. Então, hoje é o último dia do inverno, né? Pra alegria da Monalisa e de muita gente que também adora a primavera. Vamos lá. Então, nós não temos muitas mudanças, tá? Por enquanto, nessa quinta-feira. E como é o último dia, é dia de balanço. É dia da gente refletir, então, o que aconteceu nos últimos meses, né? Então, nós trouxemos aqui a anomalia de chuva no inverno. Sabemos dessa área de baixa pressão que aí pode provocar, sim, chuva volumosa para o Rio Grande do Sul. É isso explicado pra vocês. Estamos na contagem regressiva para a primavera. Isso. Aquele chale amanhã. Ok, combinado. Vocês, então, verão amanhã. Boniteza pura. Até amanhã. Até. Vamos falar agora do nosso tempo aqui no Brasil. Oi, Bela, bom dia. Bom dia, Monalisa. Bom dia pra você também. Conta. Vamos começar avisando que hoje tem previsão de névoa e nevoeiro, especialmente na faixa leste de Santa Catarina e de São Paulo. Então, se você vai circular pelas estradas ou tem voo marcado, já é bom saber, então, que nós temos aí previsão, né? Que a visibilidade fique prejudicada nessas primeiras horas da manhã. Depois o sol vai aparecer, tá certo? Agora, na maior parte do país, o destaque ainda é o tempo seco. Bonalisa, fizemos uma contabilidade. Nosso meteorologista César Soares, veja só, ontem, as cidades que ficaram com umidade abaixo de 20%. Falei da Secura, então tá aqui. Mato Grosso, 20 cidades ficaram com umidade abaixo. A gente sempre mostra uma ou outra, né? Exato. Hoje optamos por mostrar a quantidade. É bom pra entender o tamanho do problema, né? Exatamente. Goiás, 15 cidades. São Paulo, 12. Especialmente aqui no Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, 19 cidades. Aí, quando você comentou sobre a chuva, veja, Brasília, então, realmente, são 120 dias sem chuva. Belo Horizonte, 97. Palma, 129. Essa contabilidade a gente já tá fazendo já há algumas semanas, porque realmente, final do inverno, né? A gente vai realmente vendo o estrago que toda essa estação seca fez. Este inverno teve menos chuva do que normalmente tem, inclusive. Mostramos isso no começo da semana. Exato. Exato.